E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, rapaziada, o negócio é o seguinte. Cês viram aí que eu tive um enorme problema comprando a moto nova aqui do canal, a CB Twister. Eu fui comprar a CB Twister e, mano, eu achei ela uma moto muito bonita, né? Uma moto que tava, assim, impecável. Só que, além de eu ter sido humilhado, tá ligado? Xingado, esculachado pelo vendedor dessa moto, porque eu tava vestido de mendigo. Essa moto, além de tudo, era uma moto com passagem por leilão de média monta. Era uma moto, assim, que tinha sido acidentada e, com certeza, foi um acidente muito grave. E cês viram que eu tive que fazer o cara que me vendeu essa moto, devolver o dinheiro pra mim e pegar a moto de volta por conta disso. Porque ele me falou que a moto era uma moto de segundo dono, que ele comprou de um cunhado dele, que tinha tirado a moto direto na concessionária. E, galera, isso aí, mano, me deixou bem abalado, assim, sabe? Porém, me fez refletir uma coisa. Quando eu fui em uma loja lá do centro, vestido de mendigo, pra tentar comprar a CB300, o vendedor me tratou muito bem. Foi um vendedor, assim, muito humilde. E eu pensei o seguinte, como eu peguei o dinheiro de volta dessa moto que eu comprei e eu preciso comprar outra moto aqui pro canal? Porque eu já falei pra vocês que essa moto, no futuro, vai ser de um de vocês que me seguem, porque ela está sendo rifada. E a pessoa que ganhar vai poder escolher a moto ou o valor de 20 mil reais. E, assim, como esse vendedor me tratou super bem, ele foi muito humilde, mesmo comigo vestido de mendigo, eu vou comprar uma moto dele. Eu vi que na loja que ele trabalha tem várias motos. Inclusive, tem Twister, que é a moto que eu comprei, do picareta lá, que me passou a perna. E tem também ali a XRE, que é uma moto que eu tinha curtido bastante e eu pensei muito em comprar ela. E nesse momento aqui, agora, eu tô saindo aqui de casa, porque, mano, acho que Deus tocou meu coração em falar assim, mano, para de procurar a moto dessas pessoas aí desumildes, vai atrás de quem te tratou bem. Eu não comprei a moto dele daquele dia porque eu queria a CB300. Então, por isso, eu acabei não levando nenhuma. Mas hoje, eu tô decidido a ir lá e, mano, ir fazer uma ação na vida dessa pessoa. Eu sei que o vendedor ganha por comissão, eu sei que o ganha-pão deles depende das vendas. E, por isso, eu tô indo lá agora para comprar a minha moto nova. Eu vou lá na loja e vou comprar a minha moto nova aqui para o canal. E a moto que, futuramente, vai ser de um de vocês. O link para participar está aqui na descrição desse vídeo. É o primeiro link da descrição. Custa apenas R$10,00 para você estar participando. São poucos números e já está acabando. Então, já corre lá e garante. E eu vou com o meu carro aqui. Eu vou com o meu carro ali ou vou com esse aqui? Eu acho que eu vou com esse aqui, hein, rapaziada? Já que eu coloquei um insufilme nele, né? Agora que tá calor, mano, tá um sol, eu acho que vai valer a pena. O que vocês acham aí do insufilme, rapaziada? Vocês acham que ficou legal? Eu acho que ficou show, hein, mano? Ficou louco, na minha opinião. Vocês estão vendo que do lado aqui, ó, é mais preto do que na frente, né? Coloquei mesmo na frente, assim, um pouco mais claro para não atrapalhar a dirigir à noite, sabe, galera? Mas, enfim, não vamos falar de carro aqui agora. A gente vai falar desse vendedor humilde, super humilde, que atendeu a gente com a maior força de vontade. E a gente tá indo lá agora para comprar uma moto com ele. Eu tenho certeza que ele não espera que isso aí vai acontecer. Então, já peço que vocês deixam o like nesse vídeo aí, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal também para não perder os próximos vídeos que estão por vir. Bom, agora, rapaziada, vamos fazer o seguinte? Vamos lá? Vamos comprar a moto nova? Vamos lá, porque eu tenho certeza que por essa o vendedor não espera. Vamos chegar lá agora, na velha de Porchona, e vamos levar uma moto que ele me vendeu hoje pela humildade que ele teve o dia que ele me atendeu vestido de mendino. Bora lá! Já vamos chegar lá ouvindo logo uns set dos casados aqui, ó. Haha, moleque! Será que ele não vai comprar essa moto hoje? Com certeza, rapaziada. Vou fazer o máximo aqui para comprar a moto desse vendedor, mano. Ele foi muito humilde comigo e eu valorizo muito esse tipo de coisa. Então, por isso, já estou encostando ali, ó, na loja. Loja ali do outro lado da rua. Não sei se dá para ver muito bem aqui na câmera. Olha lá, a loja lá daquele lado, tá? Então, vamos lá. Estou chegando ali já. Procurar um lugarzinho aqui para me estacionar. E vamos ver se a gente encontra a moto dos sonhos ali. Tomara que a gente encontre. De qualquer forma, ainda estou muito feliz pela forma que ele me atendeu. Vocês não têm noção. Ó, rapaziada. E aí? Ó, parecia aqui, hein, velho? Opa, achou de bola aqui. Ó, o negócio é o seguinte. Comprei uma moto lá. Comprei uma Twister. Parecida até com essas que você tem aqui na loja, né? Tipo, tem várias aqui, né? Era um 2020, por favor. Cara, fiz o mesmo esquema que eu fiz para vir comprar a CB300 aqui. Eu fui vendendo lá e tal. E o cara que me vendeu a moto foi um bicho. Sério, foi muito arrogante. O cara desmereceu o total ali por conta da roupa que eu estava, cheiro da roupa. Sabe aquelas pessoas bem desumildes mesmo? Ah, cara, é o tipo de pessoa que não vale a pena, tá ligado? E tipo assim... E a moto que ele me vendeu, meu despachante na hora que foi transferir, puxou. Pelo Renavan, chassi da moto. É uma moto que tinha média monta, cara. Média monta. Por alguma coisa ali. O que é média monta? É um acidente muito grave, né? Média monta é que tem vários níveis, né? Mas desde PT, perca... Cara, tem vários níveis. Mas alguma coisa aconteceu que não é legal. É, então. Porque o pequeno a monta diz que é quando é um acidente mais leve. Mais leve. Média monta é quase perca total pelo comendo despachante nesse ligão. Então o cara, tipo... Ele deve ter reformado a moto inteira e vendido. E o cara faz isso para ganhar dinheiro, tá ligado? E além de tudo, ainda, tipo, tratou mal. E eu lembrei aqui que eu vim comprar a CB300 contigo aqui, aquele dia, na loja. Você que me atendeu. Sim. E eu estava vestido de mendigo. E pelo fato de eu estar vestido de mendigo ali, tu não pegou e entortou nada aí do jeito de me atender. Tu foi super humilde, foi bem honesto comigo, me tratou super bem. E hoje eu vim aqui para comprar uma moto sua. Independente se tem a CB300 ou não, velho. Vou escolher uma moto aqui. Eu quero que você venda essa moto para mim, pela humildade aí que você teve aí, na hora de... Que eu vim aqui, entendeu? Que isso, cara. Porque é foda. Você chega num lugar assim, às vezes, a forma que está vestido, as pessoas, tipo, mudam o tratamento e tal. E eu curti demais isso. E, tipo, vou pedir para você me mostrar ali, agora, dessa vez. Vamos lá. Dessa vez ali, eu já vou estar bem na dúvida. Como eu comprei a Twister e a Twister deu ruim, quero ver contigo a Twister. E quem sabe, eu não vejo um outro modelo de moto ali. Eu pensei, possivelmente, numa XRE. XRE. Né? Bacana. Pensei numa Fan 160, porém a Fan 160, acho que está meio que abaixo aí da Twister. Então, acredito que não se encaixa muito bem. Então, queria pedir para ti, se você puder mostrar ali o que que tem, velho. Vamos ver todas, cara. Aqui é só um monte de palinagem. O que que tem ali, tipo, eu vou ficar bem feliz aí. Ô, Mike, chega aí, cara. Aqui, ó. Tem Twister que você já conhece já, se deu uma voltinha. Essas daqui são, que ano que eu peguei lá dele? Era uma 2020, velho. Tem uma 2020 também. Tem uma 2020, tem uma 2019. Essa daqui é qual? Essa daqui é uma 2020. 2020. É, sem ABS e tal. E também tem aqui, ó, que você falou, cara. Dá uma olhada. XRE. XRE. XRE 300. Uma moto, viu? Pro dia a dia, excelente. Pretona. Pra você fazer uma viagem. Gostei dessa, hein? Vou falar pra você, cara. E essas Twister aqui, velho? Twister tem, ó, essa daqui, ó. Essa aqui é uma 2020 com ABS amarela. Modelo exclusivo. Ela com ABS só saiu nessa cor aqui. Só na dourada? Só na dourada. Esse ano, 2020, só tem nessa cor. Quantos que vale uma dessa dourada aí? Essa aqui tá pra 21,5, cara. 21,5 uma dourada dessa? É. Show de bola, hein, velho? Boa. A moto pra você viajar, pra você andar no dia a dia, mano. Não sei, pro trampa. E tipo assim, ele me devolveu o dinheiro. Eu fiz ele devolver o dinheiro. Não, nada mais. Eu devolvi a moto pra ele. Tipo assim, eu tô com 20 mil reais. 20 mil. 20 mil reais. Pode ser que eu compre uma moto que seja até mais cara que isso, né? Qual Twister mais que você tem aí? Qual XR mais que você tem aí? Me mostra aí, fazendo favor. Tá, vamos lá. Eu tenho essa daqui amarela que eu te mostrei. Tenho vermelha. Tenho essa cinza aqui com azul também. Cinza. É. Tem moto aqui novinha, com 6 mil caras. XR você só tem essa? Vem cá, sobe aqui, tá? Ah, tem mais. XR, ó. Tenho essa 2020 aqui, que você já conhece. Quantos que tá essa aqui? Essa aqui tá pra 26,5. 26. Essa aqui é a última que saiu? Essa aqui é 2021. Essa aqui é 2021, cara. Essa foi a última que saiu. Ih, é top, hein? Essa aqui é show de bola. Já tá com a BS completa. Tenho 2018 também. Verde. Essa aqui já tem até os ferros ali do lado, já, que é pra proteção de carenagem e tal. Tenho mais uma 2014 que é idêntica àquela. Então, cara, eu tenho algumas opções, sim. Tenho 500 também, que eu te mostrei lá. É... Vamos ver essa daqui? Ela ali é uma verde. É. Vamos ver a verde aqui, não é de pé. Olha, a verde é uma cor bonita, hein, velho. Essa verde é chique, hein? Chique, hein? E ela já vem dos ferros já do lado, o pessoal tem colocado bastante. Às vezes coloca o farolzinho auxiliar ali. Que ferro que é esse? É o... da proteção aqui da carenagem. Da carenagem? Chega aqui, ó, pra você ver. Legal, hein? Essa aqui tá pra quantos? Essa aí tá pra 23. 23. Entendi. O negócio é o seguinte, velho. Vou pegar e vou levar uma XRE dessas suas aqui, hein? Show de bola. Aquela ali preta ali também tá bonita, hein? Tá, essa daí. Eu acho que eu prefiro uma preta, hein, se bobear, hein? A preta é mais coringa, né? É, o pessoal curte bastante, então... Dá uma ligadinha naquela ali pra mim, pra mim ver. Aquela ali que tá... Tá pronta ali pra sair, parece. Que assim, eu não vou poder sair com a moto daqui, porque eu vim de carro. Dá uma ligadinha, hein? Rapaziada, o negócio é o seguinte. O Henrique falou aqui pra mim. Que antes de ligar a XRE, certo? Era ligar a Twister e a XRE, que é onde eu tô em dúvida em qual moto pegar, pra mim entender aqui qual que é o melhor rom. Já que você me fez essa proposta pra ouvir os dois acelerando, tu que manda. Se você quiser acelerar primeiro, é sua. Vamos acelerar aqui primeiro, só pra você sentir. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pode acelerar forte aí. Opo! Agora eu cheguei. Agora eu cheguei. A XRE. Será, rapaziada? É, bichinha ronca, hein? Rapaz... Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte, dá uma dúvida grande. Se quiser resona. O ronco dela é top. CB Twister. O XRE parece que tem um ronco mais grosso, hein? Ah, ali, ali que eu tô forte, hein? Rapaziada, eu confesso pra vocês, bate uma dúvida assim grande. E ó, Henrique, o negócio é o seguinte, ó. Ó, desliga aqui fazendo favor, Henrique. Desliga aí. Desliga ali também. Ó, o negócio é o seguinte, velho. Tu me atendeu na maior humildade que tem, velho. Aquele dia eu fui me vestir de menino, sabe? Eu gostei bastante dessa, gostei dessas, dessa. E hoje, velho, eu escolhi aqui uma moto. Mas o que eu mais gostei foi a XRE. E pela sua humildade eu vou comprar ela. Essa moto aqui já é minha. Tipo, você nem me falou o preço direito. Eu acho que eu perguntei das outras. Acabei até meio que esquecendo, né? Tá na casa do preço da moto que eu paguei do cara lá? Tá na casa. Então essa moto aqui, ela é minha, velho. Eu vou comprar ela. E rapaziada, é isso, mano. Henrique, transferir aí, mano. Transfere pra mim. Pode, sei lá, me dar o documento dela. Ou se você quiser, você entrega junto com a moto. Porque eu tô com o meu carro. Eu não vou conseguir ir com a moto agora. Eu vou ir até ver. De repente, você pode entregá-la lá em casa pra mim. Mas você pode considerar aqui como vendida essa moto aqui pra mim. Pela sua humildade, cara. Ô, mano. Cara, obrigado mesmo, cara. Sem nem o que te falar, cara. É uma satisfação atender você, bicho. Ainda mais agora, com essa época que a gente tá vivendo aí. Tava difícil, tá ligado? Ainda mais fazer uma venda dessa pra você ainda, cara. Porra. Tava precisando bater medo esse mês, cara. Passou a semana aí sem vender quase nada, cara. Muito obrigado mesmo por... Não, velho. Que dê uma recompensa aí em dobro. Amém. Pela sua humildade e tudo isso aí. Amém. Que Deus quiser, você vai vender muitas motos igual essa. Muitas iguais essas daqui. Tá de parabéns. Continua sendo essa pessoa incrível aí. Beleza? Obrigado, obrigado. Ó, agora, velho. O negócio é o seguinte. Você me pede aí o que vai ser necessário pra passar a moto aqui pro meu nome. Que essa moto aqui em breve eu vou presentear alguém que me segue com ela. Mais uma vez, parabéns pra você aí, mano. Pela sua humildade, beleza? Obrigadíssimo. Tudo meu coração. Obrigadão. Viu? Aí, rapaziada. Então é isso, mano. Eu vou fazer o papelado aqui com ele agora, né? Infelizmente, tomei aquele golpe naquela Twister que eu comprei, né? A moto parecia ser zera e era uma moto assim que já tinha leilão. Uma moto, tipo assim, toda bichada, né? Então, não teve o que fazer. Tive que pedir meu dinheiro de volta e devolver a moto. Mas hoje eu vou levar aqui, ó, essa XRE. Eu nunca tive uma XRE. A única moto alta que eu tive na vida foi uma BMW R1200. Que eu sei que tá bem acima da XRE. Mas eu tenho certeza que eu vou curtir bastante essa moto aqui porque eu testei ela e eu gostei muito. Parabéns aí pro vendedor. Vendedor aqui super humilde, o Henrique. E, rapaziada, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque agora eu vou resolver os negócios ali com ele. Deixa no seu comentário aí o que você achou dessa atitude minha. Vocês acham que eu deveria ver outra moto ou não? Mas, enfim, tá comprada. É essa moto que eu vou ficar. Peço a ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo. E vai no linkzinho da rifa aí. Participa. Que você pode ganhar ou essa XRE ou R$20000 aí em dinheiro. Beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima linha. É nóis, valeu e fui!